O JAPA É BRABOOOOOO O JAPA É BRABOO 4 4 3 3 O JAPA É BRABOO 4 5 4 3 3 O JAPA É BRABOO 4 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 4 3 3 O JAPA É BRABOO 4, 4, 3, 3, o Japa é brabo 4, 5, 4, 3, 3, o Japa é brabo 4, 5, 4, 3, 3, 1 O Japa é brabo mesmo